A Bruna e o Xepa tinham dificuldade pra encontrar roupa pro tamanho deles, porque agora se estivessem com uma moda transada não tem mais dificuldade, né Bruna? E tinha mesmo dificuldade antes? Tinha. Muita dificuldade pra encontrar roupa até que a gente encontrou a TWP. Que é uma fábrica, gente. É fabricação própria. Obrigada, Bruna e Xepa. Agora vem cá, vamos mostrar aqui, Renê. Fabricação, essa calça, calça big com bolsos super transados, uma diferente da outra, tem parcelas de 5 reais. Vamos mostrar aqui o elástico, olha, gente. Transada, né? Mostra atrás. Um monte diferente do outro, super transada. 5 parcelas de? 5 reais. De 5 reais. É fabricação, tá? Saia, você tem de todos os tamanhos aqui, né? Saia, todos os vestidos, comprimentos, o que você imagina, você vai encontrar de saia super diferenciada. 5 parcelas de 2 reais e 50 centavos. Olha, gente, bom, né? Gostou? Pra se vestir bem numa moda transada. Não é porque você usa uma numeração um pouquinho maior, não, você tem que se vestir mal, de jeito nenhum. Só achar o lugar certo, né? Com certeza. Camiseta Gola Careca em várias cores, olha que graça, 6 parcelas de 1 real e 50 centavos. 6 de 1 e 50 é isso, né? 6 parcelas de 1 real e 50 centavos. Gente, agora tem mais roupa aqui pra você, inclusive moda praia também, só um exemplo, tá? Olha, olha essa bermuda que graça. Olha a calça bordada aqui. Olha que gracinha, calça capa, olha o detalhe que gracinha. Você tem calça em liganete, blusa, em tincel, você também tem calça em tincel, bermuda, calça camas de linho, olha essa camisa super diferenciada, bermuda a cargo, calça de moletom, bermudas, camisetas. Vem pra nós, Renê. A gente já viu. A gente já viu que a sua moda é transada, tem muita roupa legal agora, e que é fábrica e tem preço bom. Facilidade no pagamento, você tem? Quatro vezes sem juros, quatro vezes sem prato sem juros e parcelamos em todos os cartões. Na rua Marabá, número 177, Rua de Ramos, telefone aqui, corre? 455-4463. Rua Serra de Bragança, 352. Telefone 218-1165. E essa loja? A loja é Domingos de Moraes, fica aberto, domingo a domingo, feriado, não fecha nunca, tá sempre aberto, é rua Domingos de Moraes, 389, telefone é 575-4997, estacionamento da 6 Loves, ar-condicionado, vem pra cá que você vai adorar. Cidade do que corre?